E aí Vânio, por que vocês venderam a casa do sítio? Recebi dois comentários me perguntando isso. Antes de eu responder, quero desejar a todos uma semana produtiva, com muita saúde, com muita paz, prosperidade. Desculpa, meus olhos estão assim vermelhos, é que eu acabei de tomar banho. Aqui com os olhos vermelhos. Que Deus abençoe a vida de cada um, viu? E que traga paz, saúde. Obrigado a todos que comentam, que dão like, que visualizam. Eu sempre agradeço pelos comentários e tento responder todos, com muito carinho. Até ontem minha esposa pegou a, ficou brava que ela assiste um canal. Nem sei o nome, sabe o nome, já lembro agora? O canal que você assiste ontem, que você disse que comentam e não respondem. É uma mulher que fala muito, ela é... Casa Dalaíne. Como é a nome? Casa Dalaíne. Casa Dalaíne. Ela assistiu esse canal, ou assistiu ele por diante, não sei. Não, eu gosto de assistir o canal dela, mas não é pelo simples fato de a gente falar e ela não responder, que eu não vou, que eu vou deixar de assistir ela, porque eu gosto do conteúdo dela, por mais que ela fale demais. Mas ela ficou chateada ontem, porque ela disse, gente, comenta que eu vou interagir com vocês, nos comentários. Mentira. As pessoas... Não, gente, pelo amor de Deus, você tem que aprender uma coisa. As pessoas pedem pra vocês comentarem, é só pra dar engajamento no vídeo. Muita gente não lê. Com certeza não lê. E esses canais, considerados grandes, piorou ainda. Eles querem like, comentário mesmo, mas a minha esposa tava braba ontem, ela disse que não vai deixar de assistir não, porque gosta do conteúdo dela, mas pelo menos comentar não comenta mais não. Porque ela não responde, mas só responde, né? Então, por que a gente vendemos a casa do sítio? Eu não sei quem disse isso e quem inventou isso. Em que lugar essa pessoa viu pra estar me perguntando? Se tem algo que eu aprendi na minha vida, diante da nossa dificuldade, diante de tudo que eu já passei durante esses 43 anos de vida, é ser grato. Muito grato. Grato quando eu recebo muito e grato quando eu recebo pouco. Porque ninguém tem a obrigação de te ajudar. Quando as pessoas sentem e te ajudam, dizem te ajudar e te ajudam, a gente tem que ser grato. Desde um caroço de feijão a um milhão. Presente é presente. A gente tem que ser sempre grato. E o terreno que hoje eu tenho foi minha sogra que nos deu. Ela nos deu dentro do sítio dela, ela fez um lote e deu pra nós. E a casa que tá construída foi o canal Ceará, o SA, que construiu. Você acha que eu teria de coragem, eu e a Jaque, de vender um sonho? Eu pergunto a você. Você venderia seu sonho? Jamais. Jamais. Por qual motivo eu não tô lá? Eu já falei, gente, em alguns vídeos. Mas tem pessoas que não assistem o vídeo todo. E aí fica questionando, fica perguntando. O Ceará, o SA, construiu minha casa com o próprio recurso do bolso dele. O canal dele nem monitora... Olha pra aí, é. Olha quem chegou agora. Olha quem chega no vídeo, é. Meu Deus. Aí, é. Quer carinho agora, papai? Olha pra aí, gente. Como é que grava, gente? Aluna roubando a cena. Vem a palma. Ela não pode me ver eu gravando o vídeo. Ô, Lula. Pera aí, deixa eu tirar ela aqui, viu? Pronto, gente. Ela saiu. Gente, ela não pode me ver gravando que ela quer roubar a cena. Essa Lula é uma potência. Então, gente, eu até me perdi um pouco, mas eu vou continuar. Como é que eu vou vender algo que pessoas... Minha sogra, o Ceará, o SA, realizam o sonho nosso. A gente não tem condições de comprar um terreno. Nem tinha, nem tinha, nem tem. A gente não tem condições de fazer uma casa. O Ceará fez pra gente. Mas por que eu não tô lá? Gente, eu sou cadeirante. Pai, não. Fica aí, pai. Pelo amor de Deus. Hoje eu não gravo, não. Gente, vocês têm uma cachorrinha tão esperta. Vem cá, filhinha. Vem. Ó. Vem cá. Chega. Bora comer biscoito, mãe. Meu Deus. Chega. Ela é assim, gente. Ela gosta de roubar cena. Vem. Chega. Pra quem não sabe, eu sou cadeirante, gente. A minha casa não finalizou. A minha casa tá faltando botar o piso, a cerâmica. Ó, gente, e você que é cerâmica? Gente, eu me arrasto. Eu me arrasto. Como é que eu vou se arrastar no chão de cimento? Haja roupa e haja bumbum, né? Vai destruir tudo. Então não tem condições. A gente passou quatro meses de lá. Porque o Ceará disse que ia finalizar, a gente foi pra lá. Porém, a gente faz um projeto e Deus faz outro. Ele pegou um problema de saúde. Onde ele passou muita dificuldade. Gastou muito. Infelizmente, teve que parar a obra. Mas a gente tava lá só com a energia. Não tinha água. Tomando banho de cuia. Minha esposa tinha que carregar água no balde pra poder tomar banho, cozinhar, dar descarga. Enfim. Toda as higiene e necessidade que a água precisa. E eu ficava o dia todo dia sentado no tapete. Não se arrastava, não se movia. Porque não tinha como. Pra tomar banho, eu tinha que sentar num plástico. Porque o chão do banheiro é de cimento. Por isso que eu não tô lá, gente. Eu não vendei jamais. A gente quer morar lá. Por quê? Porque lá, gente. Minha esposa pode plantar. Pode criar. E queira que não, vai economizar bastante. Não é um terreno grande, mas normalmente pra criar uma galinha. Pra fazer uma horta, tipo tomate, cebola, primitão, coentro, salsinha, couve, repolho, enfim. Sabe o quanto vai economizar na nossa feira? Muito. Se a gente vai lá, pega no pé, né, Jaque? Já não vamos comprar. Galinha, tanto como a galinha, como como o ovo. Já não vai comprar. Um porquinho, um carneiro, uma ovelha. Só no tempo que a gente tava lá na casa de minha mãe pra construir a nossa, eu fiz uma horta na frente, do lado da casa de minha mãe, onde a gente não comprava quiabo, não comprava couve. Nem tomate. Nem o tomate. Plantei erva cidreira, capi santo. Enfim. Várias coisas. Machixe. Machixe. Que eu não gosto, não era gosta. Eu amo machixe. Então, gente, jamais eu vou vender. É porque, eu já falei mil vezes, eu tenho, o Ceará sabe, todo mundo sabe, eu tenho um apartamentozinho da minha casa, da minha vida, que eu recebia quase seis anos atrás. Nesse momento, tô nele, aqui na cidade, na capital sergipana. Então, eu não tô com pressa, tô de boa, tô tranquilo, tô no tempo de Deus. Eu não vou tá aqui chorando miséria, nem lamentando. Não, gente. No dia que, se ela puder terminar, beleza. Também, se não puder, beleza. O que ele fez, já foi mais do que a gente merece. O que ele fez foi mais do que a gente pediu a Deus. É, pronto, melhor dizer isso. Aí, o que ele fez foi mais do que a gente pediu a Deus. Eu não vou fazer que nem outras pessoas aí, que ganham as coisas e ficam chorando. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, não tá faltando nada. Tem sim a necessidade, tem que colocar água, piso, pra poder se arrastar. Mas tudo no momento de Deus. Eu não vou doidar, pedir a Ceará pra finalizar logo, até porque não me deve nada. Como é que eu vou cobrar de uma pessoa que não me deve nada? Eu tô em paz, tô tranquilo. No tempo certo, na hora certa, vai acontecer. Eu tô dentro de uma casa, né? Muita gente tá aí pagando aluguel há muitos anos, sem saber quando Deus vai permitir que compre uma casa. E eu vou tá lamentando, chorando. Não, gente, eu vou agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Então, essa história de vender sítio, casa, não existe. Não vou vender meus sonhos, porque ainda eu vou morar lá no tempo de Deus. Eu tô esperando as coisas melhorarem, pra gente poder fretar um carro pra ir até lá. Porque daqui... Com certeza, nesses... Quatro meses já quase. A gente tá aqui. O mato deve ter tomado conta da frente. É o mato cresceu, deve estar aquela coisa toda. A gente tá querendo ir lá. Mas quando a gente conseguir, porque daqui onde eu tô pra lá, é 70 quilômetros. Temos que fretar um carro pra poder ir pra lá, porque não dá pra ir de ônibus. Porque cadeira de roda, Luna, Sofia, eu, Isis e Jaque. Então, no momento certo, a gente vai lá, vai mostrar pra vocês como a Jaque mesmo diz. Deve estar cheia de mato, mas aí faz parte. Quem limpou foi ela, ela vai limpar de novo. Que coragem de se posicionar ela tem. Então, gente, não existe, não procede, não vendemos nosso sonho. No momento certo, iremos morar lá tudo no tempo de Deus, na hora certa. É que eu não vou estar aqui lamentando, chorando, dramatizando pra mexer com as pessoas, pra forçar as pessoas me ajudar. Não vou fazer isso. Se alguém quiser me ajudar, pronto, eu não vou pedir. Ah, eu vou no mal, eu quero te dar uma ajuda. Pronto, beleza, obrigado. Mas não por eu chorar e lamentar. Sim pela pessoa ter vontade. Ah, eu quero te dar uma ajuda, eu quero te dar uma força, porque você merece. Beleza, obrigado. Meu WhatsApp sempre tá aqui, na descrição do vídeo. Entra em contato, ah, eu quero te dar ajuda. Pra mim, chega aqui. Ah, meu Deus, como eu queria minha casinha, não consegui terminar. Não vou fazer isso. Não vou. Porque drama, lamentações, ah, Deus me livre. Só tenho a agradecer, Deus é tão bom conosco. Amanheci vivo, tomei meu banho, vou tomar meu café. eu quero o que na vida mais. Glorificar o nome de Deus. Espero que fique bem claro. Não vendi, não vou vender, e no dia certo, no momento certo, as coisas vão acontecer. Né, amor? Com certeza, disso eu não tenho dúvida nenhuma. E tudo no tempo de Deus. E Dona Esté, seu cuscuz doce vai sair. Aguardem, vem um cuscuz muito gostoso que a Dona Esté pediu. E vocês vão gostar, viu? a Jaque é top na cozinha, viu? Acarajé. Modesto também, meu marido. Acarajé, muquecas, qualquer tipo de coisa aí, nordestina, a mulher aqui bota bonzinho. Deus abençoe. Tchau! Tchau!